Já o Grêmio entrou em campo neste final de semana com o time reserva e acabou perdendo para o Botafogo. A partida foi fora de casa, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. E agora a distância para o líder Corinthians pode ainda ficar maior. A equipe tricolor foi totalmente diferente da que vem atuando nas outras competições. E logo aos seis minutos de partida o Botafogo foi para o ataque. Leandrinho recebeu, tocou por cima de Paulo Vítor e a bola caiu no fundo das redes. O Grêmio parecia que estava em outro planeta. Eu chamei a atenção do time no intervalo do jogo e nós pagamos caro. Nós tomamos o gol nos primeiros 20 minutos se nós não entramos com a devida atenção. Não todos, mas alguns. E é sempre muito difícil você fazer gol. No final da primeira etapa, Fernandinho cobrou falta que parou na mão da barreira adversária. Pênalti. Marcelo Oliveira bateu e Gatito Fernandes pegou para o time do Botafogo. Fim de jogo. Botafogo 1, Grêmio 0. Você não pode ter foco durante 70 minutos, durante 60 minutos, durante 89 minutos. Você tem que ter o foco durante o tempo todo. E nós pagamos por não entrarmos da maneira que nós deveríamos em campo, com a concentração que a gente costuma entrar. E o Botafogo se aproveitou. Agora tudo é Copa do Brasil para o Tricolor Gaúcho. O Grêmio entra em campo na quarta-feira contra o time do Cruzeiro na Arena Grêmista. E o Botafogo. 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 E o Botafogo.